Este vídeo é um oferecimento de Frost Games. A sua diversão começa aqui. Fala, galera. Sama aqui com vocês e bem-vindos a mais uma corrida maluca. Uma das últimas no PS3. Fala, Luiz. Fala, galera. Estamos de volta aqui em corridas doidas. Essa é especial, Sirius. É o barco que fez, mas não sei onde que ele tá, cara. Ele sumiu. Tava aqui jogando, depois caiu do nada. Mas valeu, barco aí. E vamos ver a corrida como que é. Especial, Sirius. Isso aqui é do final, né? Só tem um S ali. Corrida em homenagem ao Sam. Corrida de despedida do PS3 agora. Só irá jogar no PS4. Isso aí. Ah, cara. Eu vou comer os em torno. Sabe? Sabe, né, cara? Sei, claro que assim. Ou seja, eu vou em último. De novo. Sem chance. Roger, Lucas, Kenali, Ana e Luiz, Dan, SPFC, Mário Mendes, Koei223, Magrelo, Chavão, Heidner, Tio Luiz, Elon López. Pronto pra jogar. Quem não tá pronto? Nossa, cadê meu motor? Ah, que susto, velho. Uhul! Motherfucker! Oh my God! Nossa, oh my God, cara. Nossa, oh my God! Sabe que é rampa no meio. Peguei ou não peguei? Peguei. Eu não peguei. Quem tá na frente? Quem tá na frente? Tu tá com a posição, Luiz? Último. Último? A galera explodiu, vai. Caraca, velho. Porra, o bagulho é só comigo que acontece essas coisas, cara. Que coisa? Não renderizou ali o pedaço ali, cara. Eu bati no meio da rampa. Tava certinho na rampa. No, só erramos a rampa, velho. Pode vir que tem espaço pra todo mundo, Magrelo. Pode vir que tem espaço pra todo mundo. Finalmente, hein. Caraca, o que o barco fez aqui pra... Ih, o negócio... Nossa, já entendi. Agora entendi. Ah, quase, velho. Oh, isso aqui é pra precisão, cara. Precisão. Precisão. Não pode ir correndo muito. Vai devagar, cara. Só no final da rampa que tu acelera. Ih, sai do lado. Passou? Passei, mas não consegui ir pra outra... Viu que você caiu em cima? Ah, só que eu não consegui ali a outra rampa. Porque você tem que ir certinho na outra rampa também, né? Ah, não. Não, não, cara. Não. Não precisa correr muito, cara. Eu sei que não. Você já conseguiu? Eu tô aqui em cima. Nossa, barco, você esqueceu um checkpoint aqui em cima, velho. O barco esqueceu um checkpoint em cima, velho. É, precisava. Porque tem que fazer essa... Essa... Certinho, cara. Vambora! Alguém já conseguiu passar isso aqui, cara? Acho que ninguém. Nossa, fiquei parado no bagulho ali, cara. Nossa, essas rampas pra mim eu não entendo, cara. Porque tem hora que eu bato e eu fico. Sendo que todo mundo... Não! Caraca, velho. Ah, eu tava querendo trocar o carro mesmo. Cara, eu caí direitinho lá e fui lá dando o rei, cara. Ninguém conseguiu, velho. Ai, caraca, velho. Quase! Ô, mano. Vambora. Conseguiu? Nada. Cara, eu quase consegui, velho. Passar pra outra? Uhum. Bom. Agora vai. Bom, vou dar uma ré agora. Nossa, as galera explodindo, cara. A corrida das explosões, velho. Eu olhei que são três voltas, hein. Uhum, bitches! E agora? Vai pra onde? Agora volta pra trás, é isso? Vou ter que fazer isso três vezes? É sério? Não. Caraca. Era pra ir mais rápido, velho. Nossa, que corrida louca, hein? Ah, é isso. Eu não sei. Não tem nada cara, ta aqui em dano puro Eu já to indo pra cima Oh caraca velho Não acredito que... Não, não Não cara, isso é impossível Eu to fazendo alguma cagada Tem que colocar mais um container aqui Ou colocar um checkpoint É, se a gente colocasse um checkpoint ficaria bem mais fácil A Ana Luisa já terminou cara, você acredita? A gente é noob velho Não tem jeito cara Eu vou ter que melhorar isso muito no PS4 Caraca, ela já terminou velho A gente nem uma volta dei Ah, essa é muito difícil cara Caramba, você tem que estar muito reto cara Caramba Sem comentários Ah não Quase Nossa, a Ana Luisa deu uma lavada na gente velho Muito profissa cara Muito profissa cara Nãããão velho Hahahaha Desisto cara, já desisto cara Desisto cara Desisto nada velho Vou ficar aqui pra tentar Vai conseguir E eu consegui uma vez Desisto Dá pra fazer cara Só que tem que entrar muito reto Senão não vai Aí velho, aí ó Eu chego direto na rampa ele cai cara Ele bate e volta Aí não pode correr muito Pra segunda rampa Tem que ir devagar Tem que ir devagar cara Tem que ir devagar cara Ah lá, eu fui muito rápido cara Na segunda rampa Tem que ir devagar Tem que ir devagar cara Conseguiu? Sim Mas galera, já deu volta velho Eu to aqui um ultimo cara Teve gente que desistiu velho Tá na luz aí muito profissa cara Ai cara, putz Duas e três Onde que eu to indo cara, primeiro É agora eu entrei naquela que Não consigo mais Você ta certo? Reto Tudo que é meu respaldo Não nasce reto ali cara Vai reto tio Reto Esqueci a primeira rampa cara Se enrola maluco Deixei a porta no chão cara Não foi minha porta não 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 Ah quatro já terminaram cara Vocês to vendo que é como uma de esse Valeu barco Agora eu já entendi a Caraca Aaaaaaah Cara eu fui um pouquinho rápido demais Ah, what the fuck, Zentorno, what the fuck, cara Agora eu fui devagar demais É, tinha que ter um checkpoint lá em cima, velho É, o difícil é pular pra outra rampa, cara Puta que pariu, nem adianta, ó, errou a rampa, nem adianta continuar, velho Volta já Ajeita bem o seu carro, deixa eu subir Tá errado o carro Olha aí Caramba, até minha segunda volta é GG, velho Não vou continuar a terceira volta, não Tá louco, velho Não, não, para, para, para Aí, aí, cara, aí, ó Aí, ó, o que que eu posso fazer? Direitinho na rampa Ah, não Não peguei velocidade suficiente na segunda rampa, cara Cara, eu vendo o ponto chegar, cara Que desespero Que desespero Ah, what the fuck É difícil você mensurar exatamente a velocidade, porque aqui não tem um velocímetro Uhum Ah, eu já achei o jeito, mas, é, meio complicado, né What the fuck foi isso, cara? Vamos embora Já conseguiu? Já O bom é que é fantasma aí, velho Imagina isso aqui Nossa Aquela bagunça Bora, terceira volta Coragem, hein, cara Vocês terminam aí, para eu dar um NCzão aqui Bora, Zentono Manhã tu já vai estar com um cara novo aí, velho Lisinho Viu as fotos que eu postei no Facebook e não viu, né? Não Cara, tem que ver as fotos aí em torno, cara Muito louco, ó Consegui, velho, cara Aleluia Ah A câmera demora para mudar Os caras estão esperando a gente, isso que é o pior Ainda bem que eu peguei o ponto, velho Mas, entorno Vai, Zentorno Vai, Zentorno Vai me dizer que travou aqui, velho Ô, Zentorno Que merda tá fazendo aí, cara? Só faltam nós dois, Sam? Sim Vai terminar? Acho que sim, velho Corrida mais longa do mundo Eu nunca falei que era foda Os dois noobs Ah, fuck you, Zentorno Ah, fuck you, Zentorno Ah, fuck you, Zentorno Ah, fuck you Fuck you corrida Eu fiquei preso no S do dragão ali, cara Eu fiquei preso também, cara Fiquei puto Por pouquinho, cara GG Beleza Nossa, graças a Deus, cara A galera entendeu Nossa senhora Barco, faltou o checkpoint aí, cara Faltou o checkpoint ali Faltou o checkpoint, velho Trolou a gente Mas tudo bem É isso aí, galera Se você gostou, não esqueça Ah, não, Heloísa, né, velho Quem podia ser A profissador Se você gostou, não esqueça De marcar como eu gostei Dizendo nos favoritos Deixa um comentário Fala tchau, Luís Falou, galera Muito obrigado Mais uma vez Pela presença de vocês Um grande abraço E até o próximo vídeo Falou Falou Esteja feliz